Hoje é sexta-feira Hoje é dia de zoeira E de tomar cerveja E de tomar zelá Eu já pentei com uma menina Não foi churro de gasolina Por onde eu vou passar? Eu vou abrir o pão da mala Vai tocar menino de novo Aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o pão da mala Vai tocar menino de novo Aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão Que hoje eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Mas no suminho é na pegada Pode tocar no paredão Que hoje eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber A nossa pegada do Aé É isso Pode tocar no paredão Que hoje eu vou beber Meu parceiro Filipinho Você cata com nós, hein? Eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Mas no suminho é na pegada Chama na posição Eu já pentei o meu sozão Eu pentei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é dia de zoeira E de tomar cerveja E de tomar zelá Eu já pentei com uma menina Não foi churro de gasolina O dano eu vou passar Eu vou abrir o porta-mala Mas a carne é de novo Aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-mala Mas a carne é de novo Aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão Que hoje eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Pode tocar no paredão Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta-feira Eu não quero nem saber Mas no suminho é na pegada Chama na posição O que é sexta-feira E eu ali tava no papo Cheio do dedão Mas no piseiro Tá bacana Mané, nada Boja, cana Minha treia de bebida Bebí, bebí Eu tropecei numa galega Convidei para dançar E convidei a revolar E a menina Minha não vai na galega No forró Tava uma bíba do quinhão Eu segurava nela E ela segurava nela Minha galega No forró A bíba do quinhão Eu segurava nela E ela segurava nela Minha galega No forró Tava uma bíba do quinhão Eu segurava nela E ela segurava nela Minha não vai na galega Tava uma bíba do quinhão Eu segurava nela E ela segurava nela O quinhão vai por aí Por aí por a semana Tomei uma gana Na linda Arrumei de uma mulher No sofoneiro Tocando me empolgarem E eu ali tava No forró Tava uma bíba do quinhão Eu tropecei numa galega Convidei para dançar E convidei a revolar E as meninas Minha não vai na galega No forró Tava uma bíba do quinhão Eu segurava nela Minha não vai na galega Minha não vai na galega No forró Tava uma bíba do quinhão Eu segurava nela E ela segurava nela Minha não vai na galega Minha não vai na galega No forró Tava uma bíba do quinhão Tchau, tchau.